Você já sentiu lá no fundo aquele desejo de mudar completamente sua vida? De finalmente quebrar as correntes que te seguram e abrir as portas para uma nova realidade onde abundância, paz e prosperidade se tornam sua nova rotina? Sei que sim. Todos nós carregamos sonhos secretos, aqueles que desejamos mais que tudo. E agora você está a um passo de torná-los reais. Imagine poder acordar sem preocupações, sabendo que o dinheiro, a segurança e as oportunidades estão fluindo em sua vida como um rio calmo e constante. Que todos os seus esforços, todos os momentos de luta, tudo isso foi apenas preparação para o momento em que você abrirá as portas da prosperidade. E hoje eu estou aqui para te dizer que este momento pode ser agora. A oração de São Cipriano que compartilho hoje é mais do que uma simples oração. É um chamado ao universo. Uma maneira poderosa de alinhar sua vida com a riqueza e o sucesso que você merece. Eu quero que você imagine, por um instante, tudo isso se tornando parte de sua realidade. Imagine o peso saindo dos seus ombros. Imagine o sorriso no seu rosto ao ver que as coisas começaram a mudar. Se você está pronto para dar esse passo, quero que sinta o poder dessas palavras e escreva aqui nos comentários. Eu aceito a prosperidade que me pertence. Ao fazer isso, você não está apenas comentando, está declarando ao universo que você está pronto. E eu estarei aqui, torcendo, vibrando e junto com essa comunidade, criando uma corrente de energia para que seus desejos alcancem novas alturas. Me conta aqui, do fundo do coração, como seria a sua vida se você tivesse essa abundância que tanto deseja? Que sonhos você realizaria? Compartilhe comigo. Isso é apenas o começo da sua transformação. Salve, São Cipriano, grande protetor e senhor dos mistérios. Rogo a ti neste momento, com toda fé e sinceridade, para que a fortuna, a abundância e o dinheiro cheguem rapidamente até mim, cobrindo cada área de minha vida com bênçãos e riquezas que fiquem para sempre comigo. Que tua intercessão seja firme e forte, São Cipriano, e que o dinheiro flua em minha direção, vindo agora e se tornando uma fonte de tranquilidade, crescimento e bem-estar. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino ecoa ao longe e a cabra berra. Faço esse pedido a ti, poderoso São Cipriano, para que meu chamado seja ouvido e que a prosperidade ressoie em meu nome. Assim como esses sons são inevitáveis e naturais, desejo que tu tragas o dinheiro até mim de forma poderosa e implacável. Que esta abundância chegue em todos os momentos de minha vida, trazendo estabilidade e fartura sem fim. Assim como o sol se levanta com seu brilho e a chuva cai, fertilizando a terra. Fazei, ó São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna sejam guiados a mim, como um rio que flui com força dominados pelo meu nome. Que cada dia seja próspero, que cada passo dado seja iluminado pela luz da fortuna. Que minha vida prospere como um campo verdejante, onde o dinheiro cresça e floresça, abençoando cada aspecto de minha existência. Ao pisar firme no chão, com meu pé esquerdo pressionando a terra, manifesto meu desejo e vejo com ambos os olhos a riqueza se aproximando. Com a visão do terceiro olho, conecto minha alma à abundância que se aproxima e a mantenho próxima. Clamo ao meu anjo da guarda, que guia meus passos, para que atraia e proteja esse fluxo de riquezas que chega até mim agora, trazendo paz e confiança em cada nova conquista. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna sejam como uma cobra que se arrasta e que escolha o meu caminho. Que essas riquezas encontrem em mim sua morada e se mantenham sempre por perto, nunca buscando outro destino. Que essa fortuna sinta-se plena e satisfeita em minha companhia, tornando-se parte de minha vida e de tudo que eu construir. Que ela permaneça comigo, multiplicando-se e crescendo como bênção incessante. Que o dinheiro flua para mim como um rio sereno, abrindo portas e removendo qualquer barreira que possa surgir. Que meus desejos se realizem sem esforço, permitindo-me viver com liberdade e escolher o que quiser, sem temer a falta ou a escassez. Que a abundância me acompanhe como um amigo fiel, trazendo sempre mais e afastando qualquer sofrimento ou preocupação financeira. Que ao despertar e ao repousar, essa prosperidade esteja sempre comigo, renovada e constante. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam sempre presentes em minha casa, na minha bolsa, nos meus bolsos, nas minhas empresas e em tudo o que eu empreender. Que esses recursos sejam tão constantes quanto o ar que respiro, sustentando-me e me preenchendo de segurança. Que em cada lugar onde eu esteja, o dinheiro, a riqueza e a fortuna, me busquem e encontrem um lar em minha vida. Que o poder do dinheiro, da fortuna e da riqueza sejam direcionados exclusivamente para mim, São Cipriano, como uma energia forte e presente que nunca me abandona. Que esses valores sejam elevados e constantes, crescendo e multiplicando-se para meu bem e para aqueles que estão ao meu redor. Que essa abundância permaneça focada em minha vida, alimentando meus sonhos e minhas realizações. Pelo poder de São Cipriano, faço este pedido. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna se aproximem de mim como um imã, preenchendo minha vida com conforto, reconhecimento, saúde e me dando a capacidade de ajudar aos que necessitam. Que esta riqueza traga felicidade e paz ao meu lar. Fortalecendo minhas relações e trazendo prosperidade a quem cruzar meu caminho. Imploro a São Cipriano, com coração aberto e fé sincera, para que o dinheiro, a riqueza e a fortuna cheguem até mim ainda hoje, renovando minha vida. Invoco as três almas pretas que guardam e vigiam São Cipriano, para que sejam testemunhas do meu pedido e garantam que o dinheiro se apresente em minha vida agora, como uma resposta divina. Que a riqueza, o dinheiro e a fortuna cheguem para minha casa, minha vida, meus negócios e tudo o que eu tocar. Que toda inveja, maldade e obstáculos sejam afastados e que a minha prosperidade permaneça invisível aos olhos dos inimigos e protegida dos que desejarem o mal. Que minha prosperidade brilhe como uma luz forte, mas discreta, que ninguém mais possa interromper. Ó grandioso São Cipriano e as três almas pretas que te guardam, rogo que ouçam meu pedido e abram o caminho para a prosperidade que busco. Que cada energia esteja alinhada ao meu desejo e que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham agora para a minha vida, enchendo-a de realizações, conquistas e bem-estar. Que assim seja, assim será, assim está feito. Salve, São Cipriano, grande protetor e senhor dos mistérios. Rogo a ti neste momento, com toda fé e sinceridade, para que a fortuna, a abundância e o dinheiro cheguem rapidamente até mim, cobrindo cada área de minha vida com bênçãos e riquezas que fiquem para sempre comigo. Que tua intercessão seja firme e forte, São Cipriano, e que o dinheiro flua em minha direção, vindo agora e se tornando uma fonte de tranquilidade, crescimento e bem-estar. Assim como o galo canta, o burro rincha, o sino ecoa ao longe e a cabra berra. Faço esse pedido a ti, poderoso São Cipriano, para que meu chamado seja ouvido e que a prosperidade ressoe em meu nome. Assim como esses sons são inevitáveis e naturais, desejo que tu tragas o dinheiro até mim de forma poderosa e implacável. Que esta abundância chegue em todos os momentos de minha vida, trazendo estabilidade e fartura sem fim. Assim como o sol se levanta com seu brilho e a chuva cai fertilizando a terra, fazei, ó São Cipriano, que o dinheiro, a riqueza e a fortuna sejam guiados a mim como um rio que flui com força dominados pelo meu nome. Que cada dia seja próspero, que cada passo dado seja iluminado pela luz da fortuna. Que minha vida prospere como um campo verdejante, onde o dinheiro cresça e floresça, abençoando cada aspecto de minha existência. Ao pisar firme no chão, com meu pé esquerdo pressionando a terra, manifesto meu desejo e vejo com ambos os olhos a riqueza se aproximando. Com a visão do terceiro olho, conecto minha alma à abundância que se aproxima e a mantenho próxima. Clamo ao meu anjo da guarda, que guia meus passos, para que atraia e proteja esse fluxo de riquezas que chega até mim agora, trazendo paz e confiança em cada nova conquista. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna sejam como uma cobra que se arrasta e que escolha o meu caminho. Que essas riquezas encontrem em mim sua morada e se mantenham sempre por perto, nunca buscando outro destino. Que essa fortuna sinta-se plena e satisfeita em minha companhia, tornando-se parte de minha vida e de tudo que eu construir. Que ela permaneça comigo, multiplicando-se e crescendo como bênção incessante. Que o dinheiro flua para mim como um rio sereno, abrindo portas e removendo qualquer barreira que possa surgir. Que meus desejos se realizem sem esforço, permitindo-me viver com liberdade e escolher o que quiser, sem temer a falta ou a escassez. Que a abundância me acompanhe como um amigo fiel, trazendo sempre mais e afastando qualquer sofrimento ou preocupação financeira. Que ao despertar e ao repousar, essa prosperidade esteja sempre comigo, renovada e constante. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna estejam sempre presentes em minha casa, na minha bolsa, nos meus bolsos, nas minhas empresas e em tudo o que eu empreender. Que esses recursos sejam tão constantes quanto o ar que respiro, sustentando-me e me preenchendo de segurança. Que em cada lugar onde eu esteja, o dinheiro, a riqueza e a fortuna me busquem e encontrem um lar em minha vida. Que o poder do dinheiro, da fortuna e da riqueza sejam direcionados exclusivamente para mim, São Cipriano, como uma energia forte e presente que nunca me abandona. Que esses valores sejam elevados e constantes, crescendo e multiplicando-se para meu bem e para aqueles que estão ao meu redor. Que essa abundância permaneça focada em minha vida, alimentando meus sonhos e minhas realizações. Pelo poder de São Cipriano, faço este pedido. Que o dinheiro, a riqueza e a fortuna se aproximem de mim como um imã, preenchendo minha vida com conforto, reconhecimento, saúde e me dando a capacidade de ajudar aos que necessitam. Que esta riqueza traga felicidade e paz ao meu lar. Fortalecendo minhas relações e trazendo prosperidade a quem cruzar meu caminho. Imploro a São Cipriano, com coração aberto e fé sincera, para que o dinheiro, a riqueza e a fortuna cheguem até mim ainda hoje, renovando minha vida. Invoco as três almas pretas que guardam e vigiam São Cipriano, para que sejam testemunhas do meu pedido e garantam que o dinheiro se apresente em minha vida agora, como uma resposta divina. Que a riqueza, o dinheiro e a fortuna cheguem para minha casa, minha vida, meus negócios e tudo o que eu tocar. Que toda inveja, maldade e obstáculos sejam afastados e que a minha prosperidade permaneça invisível aos olhos dos inimigos e protegida dos que desejarem o mal. Que minha prosperidade brilhe como uma luz forte, mas discreta, que ninguém mais possa interromper. Ó grandioso São Cipriano e as três almas pretas que te guardam, rogo que ouçam o meu pedido e abram o caminho para a prosperidade que busco. Que cada energia esteja alinhada ao meu desejo e que o dinheiro, a riqueza e a fortuna venham agora para a minha vida, enchendo-a de realizações, conquistas e bem-estar. Que assim seja, assim será, assim está feito.